O conflito na Ucrânia e a situação do Oriente Médio estiveram no centro do longo encontro entre o Papa Francisco e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebido em audiência no dia 10 de junho. Nos 50 minutos do encontro privado, na biblioteca do Palácio Apostólico, o Papa disse que é preciso um compromisso sincero e um grande esforço para que a paz seja a realidade na Ucrânia. Francisco e Putin convieram que é preciso reconstruir um clima de diálogo e que todas as partes devem se comprometer para colocar em prática os acordos de Minsk, principalmente no que diz respeito à grave situação humanitária. Sobre os conflitos no Oriente Médio, sobre a Síria e o Iraque, foi reiterada a urgência em promover a paz por meio de uma ação concreta da comunidade internacional, Enquanto a guerra não termina, devem ser asseguradas as mínimas condições humanitárias para todas as vítimas, inclusive as minorias religiosas, em particular os cristãos. Ao final da audiência, a tradicional troca de presentes entre as delegações diplomáticas. . . . . . Essa é uma medalha, que foi apresentada artistas e artistas do ano passado.